Duas décadas de existência é uma data bastante simbólica e merece a devida comemoração. Foi o que os integrantes do LPGA fizeram em conjunto com o setor de ciências da Terra. O laboratório visa a solução de problemas de interesse social referentes à exploração do solo e subsolo utilizando a aplicação de métodos geofísicos aéreos e terrestres. O LPGA tem o seu surgimento atrelado à criação do curso de pós-graduação em Geologia da UFPR. Iniciou em 1992, com o apoio do governo federal, em um programa de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico chamado PADCT. Isso permitiu que nós alavancássemos a geofísica e, a partir daí, essa foi a origem. E, nos últimos 20 anos, fizemos várias parcerias com empresas privadas e públicas, as prefeituras, governos estaduais, colocando a geofísica a serviço da sociedade. A importância do Laboratório de Pesquisa em Geofísica Aplicada não se limita à pesquisa. Inúmeros acordos de parcerias, entre elas com o Serviço Geológico Nacional, CIMEPAR, empresas privadas e com a Polícia Federal para Estudos Forenses. A atual coordenadora do laboratório fala sobre os seus sentimentos em relação ao LPGA. É uma satisfação muito grande comemorar esses 20 anos do laboratório, porque fui aluna da universidade na graduação, na pós-graduação, dentro do Laboratório de Pesquisas em Geofísica Aplicada. Hoje, estar aqui nesse dia comemorando os 20 anos com a presença de todos os parceiros, com a presença do reitor, do diretor do setor de Ciências da Terra, me deixa muito feliz, porque é assim que a gente faz um país melhor, é assim que a gente trabalha no ensino da pesquisa, no desenvolvimento da pesquisa, ensino, tecnologia, dentro de uma universidade pública, que hoje isso é muito importante relembrar, que todos estamos aqui, inclusive os palestrantes foram egressos da universidade. Então, é uma satisfação imensa para mim hoje, estar aqui nesse dia comemorando os 20 anos do LPGA. Para o reitor da UFPR, em um cenário de cortes no incentivo à pesquisa e produção de conhecimento, comemorar o aniversário de um laboratório tão importante e representativo na sociedade paranaense é um marco para a resistência da ciência. A comemoração de 20 anos de pesquisa ininterrupta desse laboratório aqui do setor de Ciências da Terra é um pretexto para que a gente possa celebrar a pesquisa não só aqui desse setor, do Departamento de Geologia, mas a continuidade da pesquisa em geral, na nossa universidade e no Brasil. Eu acho que é importante a gente reafirmar a centralidade, o caráter estratégico da permanência da pesquisa e de sua valorização contínua. O corte de verbas e o contingenciamento de verbas, depois dos cortes que já aconteceram nos anos anteriores, vem exatamente na contramão desse esforço. O que eu acho que nós, enquanto universidade pública, temos que permanentemente fazer e é isso que os laboratórios aqui, que hoje celebram, enfim, nesse dia, o seu aniversário, fazem a todo momento. É o de reafirmar a centralidade e a importância daquilo que fazem para a sociedade, para o nosso futuro, para o nosso desenvolvimento econômico. É necessário a gente relembrar de uma vez por todas que sem a pesquisa que é feita sobretudo aqui nas universidades, a exemplo desse laboratório, o desenvolvimento econômico e as pontes para o futuro, para a soberania nacional, estão comprometidas.